Essa questão de você pensar antes de receber a bola, você jogar de cabeça erguida. Se me falassem isso quando eu era mais novo, era algo que eu tinha muita dificuldade em fazer, jogava muito cabeça pra baixo. E é algo que você tem que se cobrar com o tempo, é algo que você tem que se habituar a jogar. Também não é da noite pro dia, mas é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo. Não sei se pra você isso foi automático, mas eu acho que você vai se desenvolvendo. Mais experiência você vai ganhando, mais automático você vai ficando. Pra algumas pessoas pode ser que seja mais fácil, mas eu acho que se você tem dificuldade de jogar a cabeça erguida, em pensar antes de receber a bola, precisa se desesperar. Você precisa buscar melhorar pra conseguir jogar dessa forma. E aos poucos você vai melhorando.